Primeiramente, bom dia. Feito você, Frizo, minha terceira equipe, para a Ibana, que eu vou jogar estadual. Então, competição difícil, bastante acirrada. Sempre converso com meus companheiros que não vai ser fácil, inclusive o jogo de amanhã, jogando fora de casa. Mas nossa equipe vem se preparando bem, acho que chegou o momento. Então, a gente vem de amistosos, mas como é valendo três pontos agora, vamos dar a vida para sair com o resultado positivo, respeitando a equipe adversária. Cara, acho que todo grupo é essencial, mas quem começa jogando ali é uma preferência dele ali, quem vem treinando bem. Mas o professor me pede sempre para fazer o time jogar, sempre chegar ali na frente para fazer gols. E espero fazer um golzinho amanhã e ajudar a minha equipe com a vitória. A expectativa está o maior possível, né? A ansiedade antes da estreia, que isso é normal, se você não tem um friozinho na barriga. Então, você tem que procurar outra coisa para fazer. A gente sabe da qualidade da equipe do São Paulo Cristal, então a gente tem que se impor. Lógico, respeitando a equipe adversária, mas para sair com o resultado positivo de lá. E aí E aí